Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui na Autêntica Online e hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um dos chinelos mais vendidos da Cartago, o modelo Málaga. Bora para o vídeo! Então pessoal, esse aqui é o Málaga, provavelmente um dos chinelos mais vendidos da Cartago, porque eu já acompanho esse modelo há muito tempo e ele sempre está em linha. Pessoal, esse modelo, olha para vocês verem, ele possui uma palmilha bem macia com esses detalhezinhos, é um chinelo bem bonito, eu acho ele muito bacana, muito bonito, muito estiloso. Aqui, olha, estou mostrando para vocês, tanto que ele é macio e a sola dele é uma sola emborrachada, ele é feito assim num material bem macio mesmo. O pessoal da Grandene, que é a fabricante da Cartago, acertaram nesse material porque realmente o produto ficou muito confortável, uma pisada muito confortável. Olha, ele possui assim um design também muito arrojado, eu acho que ele fica muito bonito no pé, né? Aqui nessa parte interna ele tem um EVA muito macio, um revestimento em EVA que entrega um calce com muito conforto. Então assim, é um produto excepcional. E aqui, né, eu mostrei aqui para vocês o azul com vermelho, ele tem esse aqui no preto com bordô que está maravilhoso. Muito lindo mesmo, né? Eu particularmente gosto muito dessa cor, muito mesmo. Ficou de muito bom gosto. Aqui eu mostrando em detalhes para vocês a costura. É, o solado, né, emborrachado também. Então assim, pessoal, é um modelo aí que eu super indico, né? Como eu disse para vocês, ele tem essas rainhuras ali que dão um conforto bastante top aí no calce. E um produto de extremamente qualidade e muito bom gosto. E aí, o que vocês acharam desse modelo? Top, né? Quer mais vídeos como este? Segue aqui nosso canal, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!